Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, deixa eu falar a coisa pra vocês, vamos para o próximo vídeo, né, da restauração das cadeiras. Tô pegando as mais fáceis e indo para as mais difíceis, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui, galera, por incrível que pareça, eu tive que fazer um se assaio pra saber por que que essa cadeira foi pro lixo, né? Mas eu olhando aqui, eu falei, moço, uma cadeira muito boa, não tem que quebrar. Porque a primeira coisa que quebra dessas cadeiras é esses pezinhos aqui. E aqui tá perfeito, né? E olhando aqui, eu falei, mas não é possível. Aí eu pinci a assaia aqui e descobri que ela foi jogada fora por motivo de raiva. É, tem isso também, né? A cadeira tá funcional, mas por motivo de raiva, o camarada vai jogar fora. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, ó. Eu garanto pra você que o camarada sentou nessa cadeira, né? Ele, ela começou a quebrar, a soltar os pontos aqui, que isso aqui é típico dessas cadeiras, soltar esses pontos aqui, ó. Aí o que que aconteceu? Ele ainda tentou, vou marrar um arame aqui, vou marrar outro arame aqui e tal. E eu creio que ao sentar nessa cadeira, né? Ele me mexendo pra lá ou pra cá, dá uma olhada nessas pontas aqui, ó. Isso aqui enganchou na camisa dele, que ele pagou R$180,00. Ele pagou R$180,00 na camisa e a camisa enganchou nesse gancho. Ou isso aqui machucou ele, ou enganchou nesse gancho aqui, ó, o cara esfregando aqui com a camisa, né? E aí ele foi levantar, pegou aqui nesse cantinho e fez um furo bem no meio das costas da camisa, que custou R$180,00. E aí ficou aquele furinho no meio. Aí ele falou, não, mas dá pra usar. Na segunda lavada da camisa, o furinho ficou maior. E aí ele falou, não, não dá pra usar. E aí ele ficou brilado e pinchou ela no mato. Pô, essa cadeira aqui ficou caro pra mim, né? Então ela tem esses defeitos aí, tem esses defeitos aqui também, ó. Olha aqui, ó. Que já foi rasgando aqui, ó, de tanto sentar e forçar ela pra lá. Isso aqui, com certeza, pode machucar alguém, né? Do lado de cá ela só fez rebentar a mesa, tá normal aqui, ó. Então, eu creio que o motivo dela ir pro lixo foi esse. Porque o resto dela tá 100%, galera. A cadeira tá muito, mas muito boa mesmo, né? Muito boa, normal, né? Muito reforçada, 100%. O defeito dela, dela ir pro lixo, foi só isso daqui. E eu garanto que aconteceu isso, né? Certeza que foi os R$180,00 daquela camisa top que foi pro pau, né? E aí o cara grilou. E eu acho que ela foi até rodando. O cara pegou ela e fez assim, ó. Eu acho que ele pegou ela. E aí, imagina assim a garagem, a peça aqui, né? O aniversário, um churrasquinho com os amigos. E aí, a garagem aberta, né? E aí ele pegou e fez assim, ó. E ela foi esquiando, rodando assim, que ela deu até uns rabadinhos aqui, ó. Só que você ia acabar na calçada e foi rodando. Até parar na beira do meio fio lá. E aí, eu só acabo de jogar ela no lixo assim, ó. Tem certeza? Certeza! Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver esse problema aqui. Galera, isso daqui, pra soldar, né? Seria muito simples eu pegar um parafuso alto crocante, daquilo da cabeça flangeada, pra não machucar ninguém. Tchá, 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 tchá. Fica 100%. Mas como eu gosto de dificultar as coisas, eu vou soldar, né? Porque ela era ponteada, então nós vamos pontear e deixar ela original, beleza? Então, primeira coisa, cortar e tirar esses arames, né? Porque as pontas dos arames aqui, ó. Até você pegar a mão aqui, ó, pra carregar essa cartinha aqui, você pode machucar com a ponta do arame. Então, agora, vamos tirar esses arames aqui, pra gente já dar uns pontinhos de solda aqui. E eu vou dar a dica pra vocês, que vocês vão conseguir também. Galera, já voltei aqui, ó. Essa parte de cá todinha aqui, ó. Vendo? Já desamassou aqui. Agora é chegar ela no local dela aqui. Só que aqui, ó. Tá um cantinho enrolado aqui. Eu vou tentar enrolar ele. Pra gente tentar soldar ele. Por quê? Porque aqui, ó, que é a base. Aqui, ó, essa parte de cá, ela é enrolada. A chapa é enrolada, assim, ó. Que é a base que segura. É ela que dá estrutura, quando a pessoa encosta, pra não forçar esses pontos aqui. Por ela ter trincado aqui. O que que acontece? Aí ela vai entrando pra dentro, ó. Olha a força que ela faz aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, é o que rebenta os pontos. Porque ela que é a base de encostar. Então, tem a borda da chapa, que vai pegar aqui. Mas aqui, que é aonde encosta e que faz ser que vai estourando os pontos, ó. Tá vendo? Então, por conta desse trincado aqui, que deve ser transporte, alguma coisa. Aconteceu de arrancar os pontos. Agora, o negócio é o seguinte. A encrenca é soldar isso daqui. Por quê? Essa chapa é muito fina, galera. Muito. Mas muito, muito, muito fina. Aí, ó. Então, aqui já dá pra mim soldar. Mas primeiro, eu já vou pontear essas beiradas aqui, ó. A dica aqui, o que que é? É você fazer o seguinte. Aqui nesse local, tem duas dificuldades. A tinta atrapalha o contato. E aí, quando ela trisca primeiro na chapa fina aqui, ela já vai romper. Ela corta. Quando o material tá sob o outro, assim, ó. E você vai colocar aqui, ó. Você vai bater aqui. Antes dele dar contato nesse, ele dá nesse primeiro. E como ele tá sobre o outro, ele vai cortar. Certo? Então, a ideia que eu vou dar aqui pra vocês, é fazer o seguinte. Você vai primeiro dar um ponto aqui, longe da chapa. Você vai aquecer esse material. Tchá, tchá. Você vai levantar um ponto aqui, ó. Você tá enxergando direitinho aqui? Você vai levantar um ponto aqui, nesse tubo. Você vai levantar. Quando você vai dando um pinguim de sol do um em cima do outro, ele vai subindo um morrotinho. Ele vai subindo e vai crescendo. Quando esse morrote estiver maiorzinho, passando a altura da chapa, você vai dar um ponto bem rápido, apertando esse morrote. Tchá. Aí, o que é que você vai? Você dá calor nele, ele vai ficar quase líquido e você vai apertar ele. Quando você apertar ele, ele vai espalhar. Quando ele espalhar, ele vai vir nessa peça aqui, ó. Que ela é mega fraca. Então, qualquer um calorzinho e um material quente que encostar, ele vai fundir nessa parte que é fraca. Essa é forte, essa é fraca. Então, você vai fazendo um morrotinho, um morrotinho, um morrotinho. Quando ele estiver mais alto um pouquinho, você dá uma apertadinha. Tchá. E dá uma pressionada para ele fazer assim, ó. Ele derrapar. Quando ele derrapar, ele vai fundir nessa parte aqui, ó. É fácil fazer isso? Não. Eu vou conseguir fazer o? Não. Você vai ter que praticar para ir fazendo isso. Outra dica é sempre fazer aquele esqueminha. De duas almas de eletrodo para uma queima. Você vai usar um eletrodo descascado, né? E vai bater em cima desse eletrodo descascado. Esse revestimento queimando, ele vai ter que derreter as duas almas. Com isso, mesmo com a amperagem um pouco controlada por esse tipo de chapa, ainda vai cortar. Mas com duas almas, é mais preenchimento do que queima. Então, porque aqui você não precisa tanto de fundição. Você precisa de encher. Então, o calor aqui é para fazer uma fundição. Mas se for igual ao eletrodo aqui, eu não tenho o eletrodo de 1,5. O ideal seria o eletrodo mais fino possível para dar menos poder de fogo, né? Dois milímetros iria ajudar, mas eu só tenho 2,5. Então, o que que acontece? É essa que é a técnica. Faz isso que vai dar certo, beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu vou fazendo aqui. Aí, galera, coloquei ela no rumo aonde seria o local original. Aqui não importa se vai furar. Eu tenho que dar pelo menos um pinguim para ela quietar aí. Aí, galera, aconteceu o que eu falei para vocês. como fazer. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí para vocês verem. Reparem que o pontinho ficou bem mais alto. Olha lá, ó. Bem mais alto do que a chapa. Como que eu faço isso? Peguei longe, né? Peguei longe de um ponto. Foi subindo, foi subindo, foi subindo, 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 até ele ficar grande. Quando ele ficou grande, eu dei uma apertadinha, ele escorregou e soldou essa parte aqui, ó. Está vendo que aqui começou a cortar? É isso que eu falo. A grande dificuldade dessa chapa, galera, mais ela é... Olha a finurinha dessa chapa, galera. Olha a finurinha. Aqui ainda tem a tinta, né? Tirar a tinta aqui, ó. Olha aqui a finurinha que ela é. Qualquer calor, fura isso daqui. Está vendo aí, ó? Ó. Então foi o que aconteceu. Subi, subi, subi. Apertei, ela escorregou e soldou aqui, ó. Ela está soldada daqui, aqui. Agora aqui, o que eu posso vir fazendo? Depois que eu tenho essa emenda aqui, já fica mais fácil. Eu vou bater em cima aqui, porque aqui tem um poder que vai resistir, né? E eu vou trazendo ele para cá, ó. Eu vou trazendo ele, soldando ele para cá, certo? Porque a primeira... A primeira coisa que eu tenho que fazer é essa ligação. Porque quando não tem essa ligação, o cetrisco eletrodo, o eletrodo corta essa parte aqui, ó. Depois que está emendado, o fogo já não passa aqui nessa chapa. Então eu posso bater aqui em cima, arrasta um pouquinho. Bata aqui em cima, arrasta um pouquinho. E vem tampando para cá, fazendo esse pontinho de solda. Depois eu lixo, entendeu? Essa é a dica. Deixa eu fazer mais um aqui para vocês verem. Deixa eu fazer mais um aqui. Veja a posição que eu trabalho aqui, ó. O fogo. Eu vou levantando ele e quando eu dou uma apertadinha aqui, ó. Repare que o fogo é um leque aqui, ó. Certo, ó. Então eu bato aqui, ó. Tchan, tchan. Depois que eu liguei lá a parte da frente, eu bati. Quando eu bato e eu aperto, o que o fogo faz, ó. Então, esse é o ângulo, ó. Se eu bater assim, quando eu apertar, ele vai jogar para cá. Se eu fazer assim, quando eu apertar, ele vai jogar para lá. A risca vem demais aqui e cortar. Então eu tenho que controlar esse ângulo aqui de um jeito que eu aperto e ele esmaga para os dois lados. Certo? Então eu empurro o líquido para os dois lados. Olha que excelente essa soldinha. Vendo aí? Só lixar, galera, ó. Só lixar. Ficou só o tesourinho. Vendo aí, ó. Top, top, top. Agora, é fazer dessa forma aí, geral aqui. E a gente dá o acabamento. Vou soldar aqui, aqui. E fazer aqui aonde é que já estava. E vou pôr uns intercalados aqui para ficar mais resistente. Aí a gente vai recuperar isso daqui. Com as duas almas de eletrodo. Daquele modelo que eu mostrei para vocês. E aí Vamos lá. Vamos lá. É só lixar, galera. É só lixar. Tá vendo aí? 100% as pontinhas de solda aí, ó. Top demais. Tá vendo? Eu bato fora, galera. Se eu bater direto em cima, lá eu dou um furinho. Mas eu bato fora. E vou... Por quê? Porque quando eu bato, acontece o seguinte. Olha aqui, ó. Bati o eletrodo, ele vai acender, ó. Se o terra passar, vai dar certo, tá vendo? Ó. Então aqui, ó. Eu vou bater o eletrodo. Eu bato, acendo ele. Ele tá aceso aqui. Eu aperto abafando e deixando a alma lá e tiro. Você entendeu? Então acontece isso, ó. Ó. Então eu bato, ele fica vermelho aqui. É questão de milésimo, ó. Tchau. Tchau. Por quê? Porque quando eu bato, ele acende. Ele tá líquido aqui. Eu aperto, ele fica. E eu tiro. Apago o fogo. Então é onde eu faço um preenchimento. Você entendeu? Então, tenta fazer esse teste aí pra você ver. Dessa forma, ó. Apertando. Aperta que você pode escutar o barulho que eu tô batendo mesmo, ó. E a amperagem tá alta. Porque se eu deixasse ela sem apertar... Tô vendo aí o fogão? Mas é apertado. Ó. Ó. Chega e estragou, ó. Entendeu? Esse compasso aí, você vai conseguir fazer essa saldinha tranquila. Agora aqui, galera, ó. É um lugar onde as duas abinhas finas. Eu não tenho já esse material aqui pra me estruturar. Isso aqui é fino. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse preenchimento com os pedacinhos de ponta de eletrodo que vai sobrando. Eu emendo elas. E vou aqui, ó. Fazer um enchimento aqui. Beleza? Deixa eu fazer aqui e já mostro pra vocês. E lembrando que se você deixar o comentário seu aqui nesse vídeo, o seu comentário estará concorrendo. Essa máscara usada, né? Mas tá 100%, como foi falado no primeiro vídeo das tagueiras que a gente está arrumando, né? Como também é esse aparelho. Uma clama 201 da Boxer Solo estará também usada. Mas você pode concorrer e levar esse conjuntinho pra casa para estar fazendo esse tipo de recuperação, inclusive, que a gente está mostrando. Só que tem um detalhe. O seu comentário vai ter que estar em cada vídeo desse daqui, né? Desde o primeiro banquinho que a gente já arrumou, já arrumamos uma cadeira e agora já está na terceira cadeira. E nós vamos continuar arrumando essas cadeiras até interar 260 inscritos. Interou os 260, a gente vai entrar ao vivo, né? E colher o comentário de algum desses vídeos aqui, certo? De algum desses vídeos. Eu posso pegar o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Não sei qual que eu vou pegar. E em algum desses vídeos, eu estou pedindo uma palavra-chave. Tem alguns falando assim, ô, por que que todo mundo está comentando essa palavra aqui? Por que é a palavra-chave no nosso comentário? Mas talvez eu possa mudar, falar essa palavra-chave no começo, no meio ou no final, qual que vai valer. E talvez você copie a palavra-chave e pode ser outra, né? E aí você olha no comentário, mas a palavra-chave é essa e tal, e você não vê o vídeo. E às vezes você pode correr um sério risco, né? E enganar como os outros estão sendo enganados, né? Então, o que que acontece? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você veja esse tipo de dica que eu estou dando aqui agora. Vou te passar uma dica aqui, que eu acho, eu acho, eu nunca ensinei aqui no canal. Já tem mais de 1.100 vídeos aqui no canal e eu nunca ensinei essa dica aqui, certo? Então, essa dica aqui, se você assistir os vídeos completos, você vai ver várias dicas aqui, que às vezes eu não ensinei aqui no canal, né? Não ensinei não, não mostrei, né? Aqui no canal e pode ser fundamental para você resolver um problema. Vem cá que eu vou te dar essa dica especial. Vem cá. Olha aqui, galera, ó. Você está vendo aqui? E o Len vem soldando aqui, ó. Está vendo que furou aqui? Olha como é que eu faço. Se eu colocar aqui e bater, essa chapa é tão fina que o vapor da lateral do fogo desse revestimento aqui, ó. Só o vapor fura essa chapa. De tão fina que ela é. Não tem como eu te explicar o quanto ela é fina. Para você entender, arrume uma cadeira dessa aqui e dá um ponto de solda aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Não tem como eu te passar isso. Isso aqui é mega fino. Então, o que que acontece? Por que que ela rasgou só do camarada sentar aqui, galera? Isso aqui é aço, isso aqui é ferro. E rasgou, porque é mega fino. Então, o que que acontece? Se eu colocar aqui e bater em cima, como eu já expliquei para vocês, tampar metalão 20, chapa 20, né? Então, vai ainda cortar como cortou. O Len vem soldando aqui com o eletrodo e cortou. Essa dica aqui, eu vou te mostrar como que você vai fazer. Você vai bater o eletrodo mais acima. Mais ou menos aqui, ó. Deixando aquela ponta lá. Você vai deixar aquela ponta lá. Você vai bater mais em cima um pouquinho. Em vez de você abaixar a amperagem, o que que você vai fazer? Você vai aumentá-lo um pouquinho do tanto que você estava soltando. Hugo, mas você é louco? É. Por quê? Porque você vai bater mais em cima. O que que o fogo vai fazer? O fogo vai soprar, vai derreter isso aqui, soprar e deixar esse material lá. Não vai ter contato com a poça aqui. Vai ser o fogo que vai soprar lá. Você vai bater aqui, ó. O fogo vai fazer assim. E jogar lá. Você entendeu? Fazendo assim, você vai conseguir tampar. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó, eu tenho que acender o eletrodo. Vem com ele quente, ó. E vou bater mais em cima. Olha lá como que ele jogou lá. Eu bati cá em cima. Olha como ele jogou lá. Então, eu depositei um material ali. O que que eu vou fazer? Tem um cantinho ali faltando. Eu vou fazer a mesma coisa. Bato aqui e deixo ele soprar. Como eu falei, o material fino é pouca caloria e ele funde. Então, se eu segurar a pressão ali, ele vai derreter e vai vazar, né? Porque aqui é como se fosse um... Não é só o fogo. Ele sopra. Olha para você ver como o eletrodo sopra. Ó. Tá vendo? Tá vendo o fogo? Não é só o fogo, apenas fogo. Ele tem um sopro. E esse sopro vai jogar esse material lá e tampar o buraquinho. Deixa eu continuar aqui para vocês verem. Vendo aí, ó. Olha lá, ó. O sopro do eletrodo. Viu? Como é que tampa legal? O sopro do eletrodo. Essa dica aqui... Não, não adianta. Aonde você já viu isso aqui? Deixa nos comentários se você já viu. Foi assim, não. No canal fulano de tal, eu já vi isso daqui. Né? Ah, lá. Não, já vi isso aqui no curso que eu fiz no fulano. Vê se você já viu. Deixa nos comentários se você já viu esse tipo de dica. Né? Se você não viu em lugar nenhum esse tipo de dica, essa dica específica aqui, compensa você mandar para um amigo seu esse vídeo para ele aprender essa técnica ou não. Compensa? É isso aí. Só o tesourinho do Goiás, galera. Bora lá. Deixa eu terminar isso aqui. Galera, tá aqui 100%. Olha aí. Top, top, top. E agora? Não fura mais a camisa, né? Ó. 100% lisinho. Só não vou passar para cá porque daqui para cá está quente. Que eu terminei de deixar aqui agora. Mas é aqui. Olha aí que chique. Então agora ficou zero. Aqui não tem problema. Qual que foi o motivo que quebrou isso aqui mesmo? Foi que o camarada encosta aqui e aí ela força e rebenta os pontos. Agora aqui, ó. Tinha um, dois... Agora tem... Cada intervalo de ponto que tinha, eu coloquei mais um. Certo? E... Entre os que eu fiz, ainda coloquei mais outro. Tá vendo? O ponto ficou bem pertinho do outro. Mas o problema é aqui, ó. Força aqui, ela rasga aqui em cima. O que que nós temos que fazer? Uma coisa que eles não fazem desde o começo. Tá vendo isso aqui, ó? Se isso daqui é estrutura, isso aqui tinha que encostar aqui, ó. Mas eles deixam falhado. Quando encosta, faz o que aconteceu aqui, ó. Rasga aqui e vai rasgando. Você entendeu? Porque vai forçar aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ferrinho e colocar um ferrinho aqui, ó. Soldado aqui e soldado aqui, encostado paralelo aqui, ó. Aí, acabou o problema. Pensando nisso, em vez da gente esperar esses daqui rebentar também, o que que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e colocar um aqui também, travando um assento pra não ter esse esforço rompendo esses pontos de soldado aqui. Vamos pôr uma trava aqui também. Beleza? Deixa eu organizar essas travinhas aqui. E aí, vamos lá. Aí, galera. Agora sim. Camarada pode encostar aqui que eu boto em pé. Beleza? Olha aí que estrutura. Soldado aqui, ó. Soldado lá, ó. Aqui acabou, galera, ó. 100%, beleza? Agora vamos aproveitar e vamos colocar nessa daqui também. Deixa eu arrumar um aqui pra nós pôr aqui. Aí, galera, ó. Só o tesourinho, tá vendo? Três pontinhos de solda, papap, papap, aqui e aqui. Isso aqui vai evitar qualquer desastre futuro. Ficou 100%, agora é a famosa pintura, né, galera? Deixa eu correr um alixo aqui. Bater um alixo aqui, ó. Bem top mesmo. E mandar uma tinta aqui pra gente ver como que ela vai ficar. Pera aí. É, galera, só o tesourinho. Tinta aqui pra gente ver como que ficou a nossa cadeira. 100%, né, mais resistente como as outras estão ficando, né? Ficou sensacional. Então, galera, agora nós vamos partir para a próxima, né? Eu vou ver aqui se eu pego aquela ali ou essa daqui. Eu tô deixando as mais difíceis pro final, né? Pra andar mais rápido com os vídeos aqui. Essa daqui é fácil, essa daqui também é fácil. Aquelas duas ali mais complicadinhas. Não, aquelas duas até que não. Essa aqui é mais complicada. Essa daqui também. E aquela ali é a pior de todas. Eu acho que vai ser a última. Essa do assento estourado aqui. Mas o que que acontece? Essa daqui eu queria fazer um modelinho com ela. Porque a cadeira é muito antiga e eu dou aferragem muito boa. E eu queria fazer um detalhe dela pra ela ficar bem estilosa, né? Conforme for a gente no próximo vídeo faz ela ou aquela outra ali. Mas essa aqui, sensacional. Tá bom, galera? Então tá aí mais um vídeo top com várias dicas excelentes, né? Pra você que é robista. Profissional é outra coisa, né? Muita gente fala, não, você é simples de soldar. Mas é porque o cara é do ramo. Já tem a praticidade pra fazer esse tipo de trabalho. Agora, pra quem não é, isso aqui é mega difícil. E com essas dicas vai facilitar bastante pra você, tá bom? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera. E até o próximo vídeo, galera.